Barata, barata, sensualiza, é muito remelexo, gente, nossa, hein? E aí, galerinha, tudo bem? Tava com saudade? Não precisa responder. Hoje nós vamos aprender a fazer um medalhão com molho de mostarda super rápido e prático. Pra você fazer um filé mignon sensacional, o detalhe mais importante da receita é a frigideira. A frigideira tem que estar extremamente quente, porque quando o filé mignon bater aqui na chapa, ele tem que ser lá dos dois lados. E nós vamos fazer aqui vários pontos, né? Vou tentar fazer aqui o mal passado, o ponto e o bem passado. E a gente vai abrir os três aqui pra você saber aí na sua casa, fechou? Eu vou começar com um pouquinho de... vamos misturar um pouco de azeite ou óleo, tá? Na sua casa você escolhe qual que você quer pôr e eu vou pôr junto um pedacinho de manteiga. Mas por que que você colocou manteiga junto com o óleo? Porque se eu colocar só manteiga, ela queima e com o óleo a manteiga vai ajudar a dar aquele gosto de nozes. Também ela ajuda a dar uma coloração na carne um pouco mais top. E a gente pegou um filé mignon, né? E eu deixei esse aqui pra mostrar pra vocês, enroladinho com papel filme. Pra quê? Pra ele manter esse formato de medalhão, tá? E muito simples, a gente vai só pimenta dos dois lados. E salzinho dos dois lados. Ai, quando é que eu coloco a minha carne ali? Quando começar a dar uma fumaçada, você coloca. Por quê? Nossa, mas vai tá muito quente, vai tá muito quente. Mas quando você entrar na frigideira com três peças de filé, que tá frio, tá, veio da geladeira, tá super frio, a temperatura da frigideira automaticamente vai abaixar. Então a gente não quer que ela cozinhe. Porque se ficar muito a temperatura baixa na frigideira, vai começar a soltar a água do filé. E não é isso que a gente quer. A gente quer selar o filé pra todos os sucos da carne fiquem dentro da carne e a carne fique muito mais suculenta. Entendeu? Ó, tá vendo a carne douradinha aqui, ó? Eu vou tirar uma aqui, que nós vamos fazer três pontos. Um bem, um ponto e um mal passado. A frigideira aqui vai ficando toda com gosto da carne que a gente tá preparando. E isso é a sequência do nosso molho. Então a gente vai usar esse fundo aqui, que a carne fez aqui na frigideira. E a gente vai fazer um molho, certo? Tá, isso aqui é a nossa carne ponto. Isso aqui tá mal passado e vou deixar isso aqui passar um pouco mais pra ficar bem passado. Esse aqui é o nosso bem passado, tá bom? Vamos deixar aqui os três pontos. E nessa frigideira aqui, vamos colocar manteiguinha. Tá? Vamos usar o fundo da frigideira aqui, ó. Manteiga. Vamos colocar um pouquinho de alho. Pode abaixar um pouco o fogo, ó. O cheiro. Da hora, hein? Se você quiser dar um toque de sálvia, igual eu vou dar aqui, esse é o momento. Aqui, ó. Nossa sálvia. Ela vai dar super soltar um perfume e vai combinar legal com a nossa mostarda. Esse é o molho a la minute, entendeu? Que a gente faz na sequência do... de grelhar uma carne, né? Um molho que finaliza rápido mesmo. Vamos lá, colocar aqui, ó. Nossa mostarda. E vamos colocar nosso creme de leite. E mexer. Bom, é isso. Então, é bem passada, ponto e mal passada. Mas eu, né? Como gosto de carne mal passada, eu vou montar o prato com a nossa carne mal passada. Fechou? E até a próxima. Quer conhecer outro horoset, óptimo horoset, clica para cima. Ou para o lado, como você quiser, mas clica aqui.